Por que é mais fácil atrair o que é ruim do que o que é bom? Eu já ouvi N vezes, N vezes essa pergunta Vamos conversar sobre isso aqui nesse vídeo, por que isso acontece Basicamente, isso acontece por dois motivos Primeiro, a sua crença nisso Ou seja, você acredita que você atrai mais facilmente o que é ruim do que o que é bom? Então, logo, essa vai ser a sua realidade Simples assim Eu não acredito nisso Eu acredito que eu só atraio coisas boas Logo, quer dizer que tudo vai ser 100% perfeito? Não, alguma coisinha ruim, vez por outra vai acontecer Mas vai ser a raridade, por que eu acredito no oposto Logo, se você acredita que é mais fácil atrair o que é ruim Essa vai ser a sua realidade Então, você já tem aí uma resposta E aqui no final do vídeo, se você não sabe o como Eu vou te mostrar também o como resolver isso E existe uma segunda razão Uma segunda razão Que é a questão de resistência Boa parte das vezes Para a gente acreditar Que a gente vai alcançar uma coisa boa Às vezes tem uma resistência envolvida Tem uma resistência Tem um não merecimento Tem uma falta de capacidade Tem essas travas E quando é algo negativo Normalmente não tem resistência Para acreditar que uma coisa Nossa, você vai perder o emprego normalmente Não tem resistência Ah, seu negócio não vai vender nada Normalmente não tem resistência para isso Olha que louco Olha que louco Então Assim Basicamente são esses dois motivos Basicamente são esses dois Se você não tiver resistência Não tiver crenças limitantes Pode ter certeza Pode ter certeza que vai ser o oposto E também Se você tirar essa crença De que Entre essas crenças limitantes Tem essa crença Do que é mais fácil atrair O que é ruim Do que o que é bom Se livre disso Por completo Porque se você acreditar nisso Isso realmente vai acontecer Se você acreditar Ah, o mundo está cada vez pior Isso realmente vai acontecer Nossa, as coisas estão muito difíceis Isso realmente vai acontecer Aquilo que você acredita Cria a sua realidade E se você tem Se você entende isso Que eu te falo Mas não sabe exatamente Como resolver isso Eu vou deixar aqui um link De uma reprogramação mental gratuita Relacionada a sentimentos negativos Essa reprogramação Ela vai Ela acontece ali Uma mudança de crença Uma mudança de sentimento Uma mudança De vibração Em você Para facilitar A retirada Desse tipo de pensamento Então se você Não conhece Ou se conhece E nunca usou ainda Faça o uso aqui Inclusive estava conversando Com uma pessoa Esses dias Que foi muito bacana Falando que usou Mais de ano Essa reprogramação E que quando ela Começou a usar Nem saia da cama Relacionada a depressão E estavam me contando As bênçãos Que está na vida Hoje Em todos os sentidos Então eu fico muito feliz De saber isso Realmente funciona Então se você tem Dificuldades Com relação a isso De um pensamento Muito negativo E tal Clica aqui Veja lá Essa reprogramação Com certeza Ela vai te ajudar Bastante Beleza? Fez sentido? Deixa um comentário aqui Gosto sempre de saber O que você está pensando Sobre a nossa conversa E deixa um like Aqui também no vídeo É isso Forte abraço Até o próximo vídeo